Boa tarde, mais um diário de reforma! Peraí que até eu fiquei solta. Quem me acompanha no Snapchat aí, gente? Olá no Snapchat, sou o Duda P. Poison. Eu tava uma semana longe de casa, longe da casa dos meus pais, no caso, né? Então também automaticamente longe aqui da obra. Eu continuo chamando de obra por enquanto. E aí agora eu vim aqui visitar pra ver como tá. Esse barulho aí é porque os pedreiros tão trabalhando agora, porque o negócio não pode parar, né? E tem muita coisa pra mostrar pra vocês, muita, muita, muita. Já começo mostrando aqui a luz que vem da janela do meu sótão. Olha isso, é muito boa. Dá pra fazer muitas selfies aqui. Foi bem difícil ficar longe da obra todo esse tempo, mas por um lado foi muito bom, porque daí eu cheguei e tinha mudado muita coisa, sabe? Porque vim aqui todo dia, quem tá em obra sabe, a gente quer ir todo dia, né? Só que aí todo dia tu não vê tanta mudança. Daí deu uma semana de mudança, tipo, uau! Tipo, mudou muita coisa. Então, vou mostrar tudo pra vocês agora. Tem imagens de outros dias que eu gravei também. Tem imagem de eu indo visitar o escritório da Eucatex lá em São Paulo, que é uma grande parceira aqui da obra. Então, tem bastante coisa nesse vlog. Já aqui no início eu vou te falar, pra caso tu ainda não siga o Instagram da casa, que é o arroba casa.10, vai estar aparecendo aí pra vocês. Lá eu posto, assim, um diário ainda mais ao vivo, né? Do que tem aqui nos vídeos. Porque os vídeos demoram um pouquinho mais pra sair, pra ter bastante conteúdo pra mostrar. E no Instagram eu vou mostrando, assim, o dia a dia da obra mesmo. Então, se tu quiser acompanhar lá pra ver mais detalhes, estamos te esperando lá, tá bom? Então, vamos lá pro nosso quinto diário de reforma. Vem! Então, vou começar aqui pelo nosso sótão. Gente! Ai, gente, sério, desculpa. Eu fico muito empolgada nesses vídeos e, sei lá, pra algumas pessoas pode parecer muito bobo. E o que eu entendo, porque quando a gente não tá passando por isso, é diferente, né? A gente não assimila tanto a felicidade da outra pessoa. Mas eu queria muito ver o piso daqui. E eu tô muito feliz com o resultado. Porque quando eu saí, tipo, tava metade feito só, mas eu tinha visto no escuro. Eu quase chorei quando eu vi esse piso. Sério, o Eucatex simplesmente arrasou demais. Esse piso é o DKP Oak, da Eucatex. Cala a boca, gente. Difícil assim, difícil. Aí você vai lá e fala assim, cala a boca! Tu é grossa. Então, eu ia ficar quietinho. Eucatex simplesmente destruiu nesse piso, porque ele é muito maravilhoso. Olha só isso, gente! Olha o meu piso! Aqui no sota! Gente, cai a boca, vocês! Olha só! Pelo amor de Deus, gente! Tá muito lindo assim. Ele botou as pedras aqui em todas as janelas já. E daí eu queria aproveitar que ele tá aqui um pouquinho só pra mostrar pra vocês a aplicação na hora, ó. Que muita gente tem dúvida, né? Como é que aplica isso aqui. Então, eu vou mostrar mesmo esse pulo pra vocês e aí amanhã eu mostro mais clarinho, tá? Dá uma explicadinha aqui pra nós como é que funciona daí. Tu usa essa colinha aqui. É, esse é o adesivo. Aham. Pra prender o vinílico. Aham. E... Ele é aplicado no chão. Aham. Tem que esperar no mínimo 15 minutos. Aham. Ou até 45 minutos pra poder aplicar o vinílico em cima. Entendi. E aí depois tu coloca, vai fazendo a... A gente coloca, fica outrafiado, né? Outrafiadinho, isso. E aí vem batendo meio pericola lá em cima da cola, né? Ah, só bate assim, daí tipo, ó, com pezinhos. É, o básico assim, as comunidades é mais... Aham. Mais parecível, né? A gente... E é muito... Quanto tempo que tu levou pra fazer toda essa parte aqui? Não, você encontra no alíno hoje, não tem um monte de vestia. Uma tardezinha, né? Fez metade, já dá mais da metade da peça, ó, gente. Ficou faltando só lá, que ele vai terminar na segunda-feira, porque o homem também precisa descansar na vida, né? É? Olha só. Olha só. Amanhã eu vou mostrar melhor, tá? Desgrima. Ele imita mesmo uma madeirinha, olha. E ele é muito lindo, parece uma árvore mesmo, uma textura que ele tem. Ele tá sujo, tá, gente? Quando ele estiver limpo, ele vai estar mais lindo ainda. Mas olha só como ele imita as coisinhas da árvore, os detalhezinhos, né? Da árvore, olha, gente. Muito lindo. Cara, sério, eu amo coisas de madeira, então pra mim foi uma realização ver esse piso colocado, porque ele não podia ser melhor ou mais bonito do que eu queria. Aqui a gente já tem os rodapés, eles estão só encostados, ó, então não tá colado ali na parede, não tá aplicado, né? Mas eles são de 15 centímetros, tá? Olha, aqui tem mais, acho que a luz aqui tá até melhor, ó. E também são da Eucatex, todos os rodapés da casa e as guarnições são da Eucatex. Assim como o piso do nosso cantinho ali. Essa parede que houve uma mudança, então aqui, ali ela tá na massa, mas vai ter os picotezinhos. Toda ela vai vir com o tijolinho branco. Oi, pai. Que foi, pai? Você está com vergonha? Lógico. Por quê, pai? Eu sou tímido. Tô ficando careca. Tímido da onde? Desde quando? Eu sou da ciência. Então, aqui tudo vai ser revestido de tijolinho, branquinho, bonito. E olha só o que a gente já tem, que no último vlog ainda não tinha, janela. Combinar com a porta da sacada, né? Vou abrir aqui pra vocês verem. Ai, Jesus, como que abre isso? Também já temos a pedra, que imita tipo um mármore, né? É o Carrara? Esse aqui, bom. É, né? Que foi o que eu escolhi, que é muito lindo. Então a gente vai trocar os peitoris, acho que é esse plural de peitorio, das janelas e as soleiras da casa pra esse aqui, que era um azul mais marmorizado, assim, que eu não gostei. Mais granito. É, mais granito, que eu não gostava muito, porque eu não gosto de cor escura, né? Então aqui já temos o nosso mármore, que infelizmente a câmera não consegue captar, beleza, porque ele é muito mais lindo do que isso. Mas é o Carrara, tá? Quem tiver curiosidade. Olá, gente. Vim aqui visitar a obra hoje de novo. Amanhã eu tô indo viajada, eu quis mostrar exatamente como ela tá, porque eu vou ficar uma semana fora e aí eu não vou conseguir ver. Então quero me lembrar de como ela estava antes de eu ir embora. E nós já temos revestimentos em algumas peças, como vocês vão ver agora. Aqui temos o piso do closet todo colocadinho. Falta só o rejunte, que vai ser branco, tá? As pessoas falaram, ah, é suja, não sei o quê. Mas a gente já ficou pro branco e é bem fininho, ó. É de um milímetro. Vai dar bastante eco, ainda mais com o piso aqui agora, né? E esse piso é maravilhoso, gente. Sério, é um piso que nós dois, assim, nos apaixonamos. O que é bem difícil, né? Porque a gente ficou muito feliz. Eu tô apaixonada por ele aqui, ainda tá com os espaçadores que a gente usou pra fazer o rejunte, né? Pra fazer a junta de um milímetro bem certinha. Vim pro outro lado, ó, pra mostrar pra vocês que aqui é o piso da suíte, né? Lá tá a nossa portinha da sacada. E essa semana, agora é segunda-feira, que já vou entrar com o piso aqui no banheiro, ó. Como vocês podem ver, que ainda está desse jeito. E aqui, nosso corredor também já tem piso. Aqui já tá com o rejunte, mas eu não vou tirar porque já tá com esses papelões, porque tem porta, janela, essas coisas que não tem onde colocar estão aqui ainda. Gente, olha só que lindo. A gente tá aqui meio que olhando a nossa futura cabeceira aqui. Vai ser revestida com esse laminado aqui da Eucatex, que é maravilhoso. Esse aqui é o Celtic Oak, se eu não me engano, tá? Mas eu deixo o nome aqui pra vocês. O que você acha, filho, da nossa futura cabeceira? Ah. Hum? Ok. Tudo bem, a gente entende. Hum? O que mais? Hum? Muita euforia. E aí a gente optou por revestir, né? A parede toda, gente. Então a parede toda da nossa cama, não toda até o teto, né? Mas um pedaço ali, até a altura média de cabeceira, vai ter esse revestimento lindo da Eucatex. Eu tô muito apaixonada, porque ele é muito parecido com madeira mesmo, né? Então, claro que aqui a gente deixou as juntas meio toscamente colocadas, né? Vai ficar mais bonitinho que isso. Mas a gente só queria ver como ele ficava e mostrar pra vocês também. Tu gostou, baby? Gostei bastante. É bem mais bonito do que no catálogo, né? É, até no catálogo ele parecia ser mais sem gracinha, assim. Parecia mais... Não parecia que é tanto madeira, né? Não parecia ter tantos detalhes da madeira, né? Como ele tem. Charles, sai daí, meu filho. Acho que ele tá bem mais bonito. Esse foi o piso que a gente esperou pra ficar na maior parte da casa, né? Agora ele já tá com rejunte, ó. Que é bem pequenininho, vocês estão vendo ali? Quase imperceptível, né? Mas pro resultado final aqui do piso, clareia bem mais do que como ele tava quando ele tava sem rejunte. Que eu mostrei pra vocês aí, né? Então os rodapés também já estão encaixadinhos aqui, né? E é isso. Banheira eles tão começando aqui, ó. A colocar. E aqui, no caso, ainda não chegou. Que são os revestimentos que vão nas paredes. Porque lá vai ter a banheira. E aqui o box. Então, a gente vai deixar pra completar depois. Então, vindo aqui do corredor, aqui já tá a suíte, tá? Que ainda tá um pouquinho suja, mas eu quero mostrar pra vocês mesmo assim. Depois eu tiro umas fotos e mostro ela bem limpinha. A sacada aqui ainda tá sem o piso, que ele vai chegar ainda. Mas a sacada também já está com as pedras. Aqui também é o Carrara. Aqui eu acho que vocês conseguem ver. Olha, gente, como ele brilha. Parece os vampiros do Crepúsculo. Ele reflete no sol, mas acho que não dá pra ver. Tem microbrilhinhos. Aqui, ó. Aqui dá pra ver, tá vendo? E eu achei ele muito lindo. Muito mesmo. Olha como ele reflete a luz. E agora vai ficar faltando mesmo só o guarda-corpo aqui. Da escada. E os pisos que eu escolhi, como acho que eu já comentei com vocês antes. Aqui do quarto, da suíte. Lá do quartinho do Pablo. Que vai na sala. Que vai no banheiro da suíte. É o Blank da Eliane Revestimentos. Que ele é aquelas ripinhas, assim, né? Que imita uma madeira clarinha. Como se a madeira tivesse sido tratada pra ficar mais clara. E eu amei esse revestimento. Desde a primeira vez que eu vi, eu sabia que tinha que ser ele pra estar na maior parte da casa. Agora eu vou mostrar pra vocês o que tá na cozinha e na área de serviço. Vai aparecer aí, ó. Vem cá. Dá um oi pro canal, hein? Dá um oi pro canal. Vocês vão aparecer no vídeo. Oi, galera. Esse é o piso da cozinha. Que é o porcelanato flat. Eu vou deixar todas as referências pra vocês no post do blog, tá, gente? Mas ele imita esse concreto, né? Um tipo de cimento queimado. Eu não posso pisar nele ainda. Mas olha que lindo. Eu lembro que eu já tinha mostrado pra vocês, né? Logo que chegou. Ele é aplicado. Fica simplesmente dez vezes mais bonito. Eu amei demais mesmo. E ele também é da Eliane, tá, gente? A cozinha aqui também, ó. A gente tá trocando aqui os pontos. Mas ainda não chegou o revestimento das paredes de cá, de lá e de lá. Só dessa daqui, que é o Metro Grey, que eu já tinha mostrado pra vocês também em outro vídeo de reforma. Em breve vai tá aplicado. Eu mostro pra vocês também. E aqui a gente tem o banheiro social, que era lavabo, né? E agora esse é o banheiro da casa. Que vai ter box, vai ter vaso, vai ter tudo. Com o ladrilho, calo retro traço cinza da Eliane, que eu amei essa paginação. Falta o rejunte ainda, tá, gente? Vai ser rejunte sim. E a parede, que imita o mármore também. Esse daqui é o Place da Eliane também. Que lindo, gente. E lá no box é o Sintese, que imita tipo um beckzinho de madeira que ainda não tá pronto. E olha a nossa área de serviço, como evoluiu, gente. Já tá com as telhas, com o forro, tudo certinho. Aqui eles vão fazer um acerto ainda, que não tá em nível. E já tá com o nosso peso maravilhoso, gente. Sério, cara, que peso lindo. Assim, eu sei que não é do gosto da maioria, né? Mas a gente se apaixonou por ele. Agora ele já tá com o rejunte também, ó. Cinza bem clarinho. E eu tô apaixonada, né, gente? E por hoje é isso. Acho que eu mostrei pra vocês tudo o que aconteceu aí durante essa semana que eu fiquei fora e na semana anterior. Espero que vocês tenham gostado, que fiquem empolgadas como a gente tá. Vocês falam, ai, tô tão ansiosa que parece que a casa é minha também. Eu acho essa relação muito incrível. Eu agradeço muito a vocês pelo carinho. E por aqui eu encerro o nosso quinto vlog da reforma. Semana que vem vai começar o gesso, a parte elétrica. Então, eu acredito que já cheguem também as tintas da Eucatex e os acabamentos. Então, também vai ter muita coisa pra mostrar em breve, tá bom? Enquanto isso, acompanha lá o nosso Instagram, arroba casa.10. E por hoje é isso. Se tu gostou, não esquece do joinha e de te inscrever aqui embaixo no canal. Também ativa, gente, as notificações. Que muita gente tem falado que não recebe os meus vídeos. Isso é uma nova forma aí que o YouTube tá tendo de distribuir os vídeos. Então, pra te receber, tem que clicar lá naquela engrenagenzinha ou no sininho e ativar. Que daí ele te avisa sempre que tiver vídeo novo no ar, tá bom? Um beijo do tamanho do Rio Grande. Obrigada por assistirem. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.